Música Esteve reunida neste dia 10 de março na Câmara Municipal de Cubatão a Comissão Especial de Vereadores que trata junto às autoridades e órgãos competentes sobre a expansão dos novos limites jurisdicionais do Porto de Santos por meio da Portaria 66 do Ministério da Infraestrutura. Estiveram presentes os vereadores Rodrigo Alemão que preside a comissão, Sérgio Calçados que é o relator, Guilherme do Salão, membro e Alessandro Oliveira. Os vereadores Rafael Tucla e Fábio Rochinho que também são membros dessa mesma comissão foram representados por assessores. Além dos componentes da comissão especial, a administração municipal foi representada pelo secretário municipal de planejamento, professor Wilney José Fraga, acompanhado de assessores da mesma secretaria e ainda o doutor André Ferreira que preside a comissão do meio ambiente da OAB Cubatão. O ponto principal da reunião é que até agora nenhum órgão envolvido tem informações sobre o projeto contemplado na portaria, nem seus prováveis impactos, como salientou o secretário de planejamento. Deixar relatado que nós estivemos agora há pouco presente na comissão especial de vereadores que está averiguando e acompanhando os desdobramentos dessa portaria ministerial que traz uma incorporação, uma área para a expansão do Porto de Santos. O que a gente tem a relatar com relação à secretaria de planejamento de Cubatão é que nós fomos imensamente surpreendidos também e que não havia em momento algum nenhum tipo de solicitação de informação ou tampouco um comunicado com relação a isso. Está certo? Então é importante que deixemos destacados. Para o presidente da comissão de meio ambiente da OAB Cubatão, as informações são de suma importância, pois não se sabe se a portaria respeita a lei de zoneamento do município, quais as áreas serão afetadas direta ou indiretamente. A participação da OAB na discussão é buscar o melhor para a cidade, sempre obedecendo a legislação. Isso é um dado importante porque o município é quem melhor entende e determina quais são as atividades que devem ser exercidas no seu território. Então essa portaria deve respeitar essas determinações que o município tem. Então o nosso intuito de participar dessas discussões é enxergar isso. Nós não queremos ter nenhum juiz de valor, se declarar contra ou a favor da portaria, mas sim tentar entender quais são os impactos sociais, ambientais, que essa portaria trará para o município de Cubatão, sempre pensando no melhor interesse para a cidade. Se vai trazer mais emprego, se vai trazer mais arrecadação, mas sempre respeitando os regramentos ambientais. Então o nosso papel aqui, enquanto representante da OAB, é garantir que os preceitos legais serão respeitados. Continuar apurando e consultando os órgãos correspondentes, obtendo o máximo de informações para futuramente a comissão se posicionar sobre a portaria, garantindo que as leis do município sejam respeitadas, preservando o meio ambiente e os interesses da população. Bom, hoje fizemos mais uma reunião da Comissão Especial de Vereadores, que está apurando a portaria 66 do Ministério da Infraestrutura, onde expandiu os limites do Porto de Santos, atingindo também a cidade de Cubatão. E nós convidamos a participar dessa reunião os membros do Poder Executivo, em especial a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, bem como também um representante da OAB, da Comissão de Meio Ambiente da cidade. E nos trouxe grande surpresa a informação do Poder Executivo, e que não tem qualquer tipo de formalização de pedido para a cidade de Cubatão, da expansão do porto. A nossa própria legislação municipal assim não permite também, porque a área na qual foi anunciada é uma área de preservação ambiental. Ou seja, até o momento foi o anúncio de uma portaria, passando por cima das leis municipais, e nós, vereadores, estamos apurando, fiscalizando e consultando todos os órgãos correspondentes para estarmos nos posicionando futuramente. Nesse momento estamos trazendo as informações para depois se posicionar, sempre preservando a população de Cubatão e, consequentemente, o Meio Ambiente também.